Morre em Deus a confiança, que segue sempre a Jesus, ele é a esperança, e a glória te conduz, não vaciles mas confia, pois eterno é o seu poder, os perigos ele envia, os seus anjos te sustentam, glória, aleluia, aleluia, o Redentor, aleluia, canta seus fiéis, glória, aleluia, aleluia, Salvador, aleluia, o Rei dos Reis, mesmo que os anos passem, seu amor não passará, céus e terra também passam, mas o verbo firme está, vindo as trevas sobre o mundo, e do sol cessando a luz, Cristo por amor profundo, ao seu reino te conduz, glória, aleluia, aleluia, o Redentor, aleluia, cantam seus fiéis, glória, aleluia, 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 Salvador, aleluia, o Rei dos Reis, fiquem na fiel promessa, ao mal podes resistir, não há nada que impeça, o teu gozo no morrer, sei que perto estar o dia, em que tudo cessará, mas a tua alegria, para sempre durará, glória, aleluia, 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 o Redentor, aleluia, cantam seus fiéis, glória, aleluia, 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 Salvador, aleluia, ao Rei dos Reis, Obrigado por assistir.